Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, o mundo em duas rodas. Conheça Marcelo Michirica, um ciclista que atravessou o Brasil e diversos países pedalando. Brasil em guarda, esgrima paralímpica gaúcha vai a toque. Mas antes, o medalhista Wanderson Chaves bate um papo aqui com a gente. E mais os destaques da semana é a agenda esportiva. TV Esportes está começando. E a gente inicia o programa dando parabéns ao Esporte Clube Internacional. O Colorado completou 112 anos de glórias no Brasil e mundo afora. Mas dentro de campo, quem comemorou foi o Grêmio. Na véspera, o Tricolor recebeu o Inter na Arena, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Léo Chu bateu na entrada da área e abriu o placar aos 43 minutos da etapa final, colocando o Grêmio na liderança da competição com 17 pontos e um jogo a menos. O confronto atrasado contra o Caxias. A equipe Grenat vem de um empate em 0x0, também em casa, no Clássico da Serra, contra o Juventude. O empate garantiu a última vaga no G4 para o Caxias. O Juventude ficou de fora, em quinto lugar. Mesmo o placar de Brasil e Pelotas, domingo no Bento Freitas. O empate não fez bem para nenhuma das equipes. O Chavante ficou em décimo lugar com 9 pontos. Dois a mais que o Pelotas na Lanterna. Outro que venceu na rodada dos Clássicos Gaúchos foi o Aymoré, que aplicou 2x0 no Novo Hamburgo, em São Leopoldo. Gols de Luiz Soares e Isaías Moreno da Silva. Bom, no handebol olímpico masculino, a seleção brasileira caiu no Grupo da Morte. Na última semana, o Brasil conheceu seus adversários na primeira fase dos Jogos de Tóquio 2020. O time masculino terá pela frente só pedreiras, começando pela nossa maior rival, a Argentina. Além dos hermanos, Espanha, Alemanha, França e Noruega. Já o Grupo B terá Bahrein, Egito, Portugal, Suécia, Dinamarca e os japoneses. Estes últimos, por serem os donos da casa, puderam escolher o grupo após o sorteio. A primeira fase é disputada com todos do grupo se enfrentando. Os quatro melhores seguem para a próxima fase. As quartas de final, daí por diante, é mata-mata. A disputa do ouro no handebol começa no dia 24 de julho. No basquete, a equipe do Caxias esteve a poucos segundos de garantir vaga direta aos play-offs do Novo Basquete Brasil. Na prorrogação, vitória de virada do Pato Basquete por 85 a 83. Mas o único gaúcho no NBB ainda tem chances remotas de classificação. Marcado pelo equilíbrio, o confronto terminou com leve vantagem dos paranaenses nos três primeiros quartos. 15 a 14, 32 a 29 e 51 a 48. No último período, o Caxias Basquete voltou melhor e virou o jogo, chegando a impor sete pontos de diferença. Faltando seis segundos para o final, o marcador estava em 70 a 67 para os gaúchos. Mas o time paranaense acertou uma cesta de três pontos e empatou a partida. Na prorrogação, vitória, classificação e festa do Pato Basquete. 12º colocado no mais importante torneio brasileiro da modalidade, o Caxias do Sul precisa secar a equipe do Cerrado, que fica com a vaga se vencer o paulistano neste domingo, 11 da manhã. E o tênis brasileiro fez história no último final de semana em quadras internacionais. Na Argentina, Beatriz Haddad Maia foi campeã do W25 de Vila Maria. Nos Estados Unidos, o vice-campeonato de Luisa Stefani, no torneio de duplas do WTA 1000 de Miami, fez dela a brasileira mais bem colocada na história do ranking feminino. A dupla com a estadunidense Hailey Carter levou dois sets a zero das japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoma. Mas a pontuação conquistada fez ela crescer cinco posições no ranking da Associação Feminina de Tênis, chegando ao 26º lugar na atualização semanal. É a melhor colocação de uma tenista brasileira desde 1975, quando a lista foi criada. A marca supera até mesmo o do maior nome do Brasil no tênis, Maria Esther Bueno, melhor do mundo nos anos 60, mas número 29 do ranking em 1976. Já a volta de Bia Haddad ao top 300 no ranking mundial do tênis feminino foi um pouco mais complicado. Num duelo de 3 horas e 13 minutos, ela perdeu o primeiro set, mas venceu por 2 a 1 a inglesa Francesca Jones, número 200 do número. Com a vitória e o título, a campeã soma 50 pontos no ranking e segue na Argentina para o W25 de Córdoba e depois viaja a Portugal para duas competições na cidade de Olleras. Bom, então, bike, número 1 do ranking mundial da UCI MTB XCO, o brasileiro Henrique Avancini venceu na última segunda-feira sua primeira corrida oficial de 2021, a Capoliveri Legend XCO, segunda etapa da Internacional de Itália Series, disputada na ilha de Elba, na Itália. O evento marcou o retorno do biker às provas internacionais, depois de quatro meses impedido de competir por conta das restrições sanitárias à pandemia do Brasil. O suíço Nino Schurter terminou a disputa em segundo, depois de comandar a prova desde a largada e ser ultrapassado por Avancini no último trecho. Maxime Mahot, da França, chegou em terceiro. Na prova da Elite Feminino, a vencedora foi a norte-americana Kate Kirtney, seguida pela italiana Chiara Teocchi. Mais de 10 mil quilômetros atravessando o Brasil de norte a sul em 57 dias, ou à mesma distância, atravessando a Rússia e a China. Tudo isso em cima de uma bicicleta. Um dos maiores ciclistas do mundo esteve em Porto Alegre depois de mais uma longa jornada em duas rodas. Conheça o ultraciclista Marcelo Michirica. Marcelo conta como foi o início de onde veio a paixão pelo esporte. Tenho 48 anos. A minha paixão pelo ciclismo começou já um pouco tarde, após eu tirar a reservista com 18 anos. Por eu morar num lugar meio perigoso, um bairro meio crítico, eu optei por esse esporte, que é o ciclismo, descobri o ciclismo muito tarde com essa idade. E aí, ao passar dos anos, corri em algumas provas bem amadoras, corri em equipes profissionais, fui também mecânico da seleção brasileira de ciclismo. O ultraciclista já fez grandes travessias em todo o mundo e recentemente atravessou o Brasil. A travessia do Brasil começa no Monte Caburaí, que é o extremo norte do nosso país, né? É a fronteira com a Venezuela, né? E você larga de lá, de Urumatã, Urumatã, né? O nome meio complicado indígena, né? E você chega aqui no Chuí, né? Fronteira com o Uruguai, que dá a quilometragem de 10.260 quilômetros. E aí, também, essa segunda vez que eu faço, né? É que é uma quebra de recorde, né? Porque em 2015 eu bati o recorde do Jorge Silva, né? De 2002 para 57 dias. E ano passado, o Fernando Zogaib bateu o meu recorde. E esse ano eu voltei para bater o recorde do Fernando Zogaib, né? Que atravessou o Brasil em 44 dias, né? E aí, também, em 2019, atravessei os Estados Unidos, né? A gente fez uma boa participação lá. A gente foi o rei da montanha, né? O Race Across America é uma das mais famosas do planeta. E também participei do Red Bull Transiber Extreme, que é na Rússia, né? São 9.280 quilômetros em 15 etapas, né? Que larga de Moscou e vai até Vladivostok, lá pertinho do Japão. Mais ou menos isso aí. Uma aventura dessas precisa, sem dúvida, de apoio e muita preparação. Andando pelas estradas e acostamentos, Marcelo avalia que a educação no trânsito melhorou. A educação no trânsito de 2015 melhorou muito, né? Muita gente agora conhece a modalidade de ciclismo. Muita gente está praticando ciclismo, as mulheres, idosos. Então, até os próprios caminhoneiros, motoristas estão praticando, estão conhecendo a necessidade de respeitar o ciclismo. Então, melhorou muito, assim, essa parte da educação no trânsito. Às vezes tem um, aquele outro, né? Que não respeitam, né? Não tem aquela educação, mas a maioria agora no trânsito está respeitando. É perigoso, sim, né? É um dos esportes mais, assim, meio que perigosos do planeta, né? Mas a questão do respeito no trânsito melhorou. Marcelo considera que o ciclismo pode ser praticado por todos. O ciclismo é de zero. Você põe a cadeirinha ali do seu filho, do seu neto, é de zero a mil anos. Não tem idade para praticar o ciclismo, entendeu? Ah, eu não consigo. Você pode ter a idade que for que você, no primeiro dia vai doer tudo, entendeu? Mas você praticando ali uma semana, você já está indo ali no mercado, na padaria, no outro bairro, no outro estado, na outra cidade. E você acaba conhecendo melhor a sua cidade, melhor o seu bairro, a visão, né? Assim, você passando com uma velocidade menor, você acaba conhecendo melhor a sua cidade, seu bairro, dessa maneira aí, andando, praticando o ciclismo. O ultraciclista fala sobre a participação do Brasil em Tóquio. A gente tem um representante espetacular que é o Henrique Avancini, né? Na modalidade MTB, montanbair, que também, assim, engloba o ciclismo, né? O representante do ciclismo do Brasil na Olimpíada vai ser, justamente, o Henrique Avancini, que é o número um do ranking aí, ele é do motambike, mas ele acaba representando o ciclismo brasileiro. Na parte do ciclismo, né, de estrada, de asfalto, a gente não vamos ter representante por falta de pontuação. E o apelido, como surgiu? Marcelo fala ainda se já não lhe chamaram de maluco. Ah, o pessoal chama mesmo, que cara maluco é esse, mexerica? É, o apelido acontece igual no seu trabalho aqui. Ah, o Zé Buscapé ali, entendeu? É dentro do nosso, do nosso meio, né? Então, um dia, tava, vai numa rodoviária lá, esperando, ah, tomando um café, tipo, tomando um café da manhã, pra ir pra competição. Apareceu um ônibus e um dos atletas lá que veio, né, um atleta importante, perguntou onde que era a prova. E eu tava, justamente, na hora, comendo mexerica, uma pizza ali, aí, no café da manhã. E aí, daí, pegou o apelido, só porque eu tava ali, na rodoviária, ali, comendo mexerica. Mexerica destaca a importância ainda maior do esporte durante a pandemia. Agora, o esporte, principalmente o ciclismo, a caminhada, tá sendo fundamental pro ser humano, pra cabeça, pra pessoa não ficar trancada em casa. Então, muita gente, até esgotar nas lojas, não existe bicicleta pra vender na loja, que todo mundo tá partindo pro ciclismo pra ter uma... É um esporte individual, então não vai ter um contato com ninguém. Então, a pessoa pega e sai e pedala, é livre. Ele compra uma asa pra ele, não compra bicicleta, é asa. Muito bem. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o TVA Esportes para falar do automobilismo brasileiro, que retorna às pistas este final de semana com a Copa CK Penha de Kart, que acontece em Santa Catarina. Os melhores pilotos do país nas categorias Mirim, Cadete, Júnior, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior, F4, FT-170, KZ e Master vão acelerar na pista do cartódromo Beto Carreiro, no litoral catarinense. Velocidade também é destaque na agenda esportiva. Depois de abrir a temporada mundial do kartismo com o título do WSK Champions Cup, o atual líder da Super Master Series, Rafael Câmara, disputa neste domingo, grande prêmio de Lonato na Itália. A prova, que abre amanhã, o WSK Euro Series 2021, tem pré-final às 5h40 da manhã e final marcada para às 9h20. A competição tem 47 pilotos inscritos, muitos deles vinculados a programas de desenvolvimento de escuderias da Fórmula 1, como a McLaren, Mercedes e Red Bull. Vice-Mundial de 2019 e atual bicampeão brasileiro, o pernambucano, de 15 anos, é piloto da Kart Republic. A equipe tem no comando o preparador Dino Chiesa, que revelou Lewis Hamilton e Nico Rosberg para o automobilismo. A competição, que termina no final de junho, na Itália, tem mais duas etapas, Adria e Sarno. A Confederação Brasileira de Atletismo promove neste final de semana, em São Paulo, a primeira edição do Open de Velocidade. Aberta aos 25 primeiros colocados do ranking brasileiro nas provas de 100 e 400 metros masculino e feminino, a competição tem por meta a classificação para o Campeonato Mundial de Revezamentos, a ser disputado dias 1º e 2º de maio, na Silesia, Polônia. As provas serão disputadas até o final da manhã de domingo, na pista do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. O Campeonato Panamericano de Judô, a partir da próxima quinta-feira, em Guadalajara, no México, é a primeira das três últimas oportunidades de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em junho. Com 700 pontos a serem distribuídos a cada campeão de categoria, o Brasil tem chance de se recuperar do fiasco no Grandland de Antalya, encerrado no último final de semana, na Turquia. Dos 19 brasileiros inscritos, apenas quatro puderam competir e não foram muito longe. Entre eles, o gaúcho Daniel Karnin, da Sujipa, que venceu a primeira luta e foi eliminado na segunda. Os outros 15, junto com toda a delegação brasileira, que participou do Grandland de Tbilisi, na Georgia, foram afastados depois que o atleta Eduardo Yudi testou positivo para o coronavírus. Hoje, o Brasil tem judocas classificados em 12 das 14 categorias olímpicas, estando de fora da 48 e das 57 quilos femininas. Depois, serão disputados o Grandland Kazan, em maio, com mil pontos em jogo, e o Mundial de Budapeste, em junho, valendo 2 mil pontos. Sem pontuação para o ranking mundial de luta greco-romana, o torneio Dan Kolov Nikola Petrov reúne até domingo, na Bulgária, alguns dos melhores atletas da modalidade. Das três lutadoras que representam o Brasil no evento, Laís Nunes é a única já garantida nas Olimpíadas. A wrestler está decidindo as finais da categoria até 62 quilos. Julia Penalber, líder do ranking mundial até 57 quilos, e Camila Barbosa, tricampeã brasileira até 50 quilos, disputam medalhas neste domingo, a partir das 6 da manhã. A meta é ganhar ritmo e condicionamento para a busca de vagas olímpicas na seletiva mundial, de 6 a 9 de maio, também na Bulgária. Além de Laís, o Brasil tem dois atletas classificados para Tóquio, Aline Silva, até 76 quilos, e Eduard Sogou Moniã, até 130. Duelos de espada por equipes juvenis fecham neste domingo o Campeonato Mundial Cadete Juvenil de Esgrima, aberto no último final de semana em Cairo, no Egito. As disputas no Sabre abriram a programação. No Brasil, destaque para a equipe juvenil feminina, que ficou em 13º lugar. As sabristas Isabela Chen, Luana Pelkerman e Pietra Quereguini foram eliminadas pela Rússia na disputa por vaga nas quartas de final. Nesta quinta, o florete brasileiro fechou sua participação com o 11º lugar no torneio feminino de equipes juvenil e a 12ª posição no masculino. No florete individual, destaque para Lorenzo Mion, na categoria Cadete, que terminou em 13º lugar depois de cair nas oitavas de final da competição. Dos nove espadistas da delegação brasileira, cinco estreiam neste sábado na competição individual para cadetes. Com o cancelamento de diversas competições no calendário internacional, por conta da pandemia, inclusive a Copa do Mundo de Esgrima, em cadeira de rodas, o Comitê Paralímpico Internacional decidiu classificar os para-atletas melhor posicionados no ranking. A medida qualificou quatro brasileiros para os Jogos Paralímpicos do Japão. A atleta paranaense do Grêmio Náutico União, a Carminha Oliveira, e os gaúchos Giovanni Guissoni, Mônica Santos e Wanderson Chaves. Esgrimista de florete, Sabre, também do União, o Wanderson bate um papo agora com a gente sobre esta grande notícia e outros assuntos da esgrima em cadeira de rodas. Boa tarde, Wanderson. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Essa será a tua segunda Olimpíada consecutiva? Isso, boa tarde. É, minha segunda participação em Jogos Paralímpicos. Maravilha. Como é que a gente até começou falando sobre a tua conquista agora em março. Como é que foi essa qualificação para os Jogos Paralímpicos? Na verdade, a gente está indo pelo ranking mundial, né? Os melhores posicionados no ranking combinado de duas armas. E eu, a Mônica, o Giovanni e a Carminha, nós somos os melhores brasileiros qualificados. Então, praticamente, a gente já sabia que estava com a vaga para os Jogos nas mãos, né? A gente só estava esperando o Comitê Paralímpico resolver se eu conseguir fazer as últimas competições, que faltavam mais três competições, e duas delas seriam no Brasil. Daí, eles estavam discutindo para saber se eu conseguir fazer ou não. Aí, infelizmente, não vão conseguir fazer. E daí, encerraram as competições. Então, praticamente, a gente já sabia que estava com a vaga. E agora, em julho, sai a IELTS, que é a confederação da esgrima, solta a nota oficial e só participar dos Jogos. Muito bem. Como é que vai ser a tua preparação para os Jogos, Wanderson? Afinal de contas, você até falou da questão das competições, da suspensão das competições. Como é que vai ser a preparação tua, dos brasileiros, até os Jogos? É, cara, isso está sendo um pouquinho, como é que eu posso te falar, um pouquinho meio conturbado, porque é difícil, na verdade, a gente se preparar para uma competição só, né? Quando tem as outras competições, fica um pouco mais fácil, porque a gente pode ver o que está fazendo de certo e o que está fazendo de errado. Aí, se preparar para uma competição só e automaticamente é a competição mais importante que tem, pesa um pouquinho mais. E até pelo fato da questão do Covid, a gente não está podendo treinar todos os dias com a equipe completa. Não tem um preparo muito, como é que eu posso dizer, um preparo correto. Não tem como ter um preparo devidamente correto. Então, a gente está fazendo o que pode, a maioria das vezes o treino é em casa, quando é possível a gente vai para o clube, mas a gente está fazendo o que dá, né? Vamos fazer o possível para chegar lá melhor preparado. Sem dúvida. Como é que foi a tua trajetória na esgrima, Wanderson? Foi um acidente com arma de fogo? Conta um pouquinho para a gente da tua história nessa modalidade no esporte, Wanderson. Cara, eu fiquei deficiente físico aos 12 anos, um acidente por arma de fogo. E eu não praticava esgrima, nunca tinha praticado esgrima. Aí fui fazer uma entrevista de emprego na prefeitura de Porto Alegre. Aí conheci o Maurício Tempignac, que praticava esgrima e trabalhava na prefeitura. Aí ele me convidou para ir olhar, conhecer o esporte. Daí, um certo dia eu resolvi olhar, gostei, gostei do pessoal, do convívio. Aí acabei ficando na esgrima. Aí surgiu o Wanderson Chaves, esgrimista. Maravilha. E o que mais te chamou a atenção na esgrima? Tu já havia realizado outros esportes adaptados? Tu chegaste a tentar outros esportes adaptados? Ou não foi direto para esgrima? O que te chamou mais a atenção? Isso. No começo, eu, como eu tinha ficado recentemente na cadeira de rodas, eu nunca tinha praticado outro esporte. Nunca tinha feito outro esporte com pessoas com deficiência. E a esgrima foi o meu primeiro convívio com outras pessoas com deficiência. E no esporte, na verdade, no começo não foi a esgrima em si que me chamou a atenção. Foi mais a questão do resto do pessoal fazer tudo o que eu achava que eu não conseguiria mais fazer, no caso, quando eu fiquei na cadeira de rodas. E daí tudo o que eu achava que eu não conseguia fazer, o pessoal tudo fazer. E daí ali que foi o que me cativou. E daí, como eu sou muito fã de adrenalina, aí é a primeira vez que eu subi na cadeira para jogar, eu senti aquela adrenalina e me apaixonei pelo amor, aquela esgrima. Que maravilha. Bom, justamente, os exemplos de superação ali, a rotina te encaminharam para a esgrima, né? É mais ou menos isso, André, um pouquinho dessa história é um pouquinho disso também. Claro, adrenalina e tudo mais, mas também os exemplos de superação que você presenciou ali foram que também te puxaram um pouco para esse lado também do esporte, da modalidade, e que te encaminharam. Como é que foi a primeira competição? Como é que foi a participação da tua primeira Paralimpíada? Como é que foi o seu sentimento? Cara, foi um... Como é que eu posso te dizer? Sou um guri jovem, né? Tenho 26 anos e jogava futebol antes de acontecer o acidente. Então, o meu sonho era, vamos supor, participar de uma Copa do Mundo, alguma coisa desse tipo. E para a gente, no esporte paralímpico, a Copa do Mundo é os Jogos Paralímpicos. Então, era uma coisa que, no começo, foi difícil de assimilar, que praticamente eu estava realizando um sonho de criança. Não do jeito que eu imaginava, né? Mas foi melhor do que eu imaginava, no caso. Eu nunca sonhava, mas nunca pensei que ia conseguir chegar. E, de começo, foi difícil, porque tu fica naquela expectativa, tu não consegue concentrar direito, porque tu está vivendo um sonho, na verdade, né? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, não. Infelizmente, eu não consegui a medalha, mas eu fui o melhor brasileiro na minha arma. Maravilha. Bom, Wanderson, a gente vai ficar na expectativa aqui, na torcida, para ti e para todos os gremistas na Paralimpíadas, e que traga medalha. A gente vai ficar aqui na torcida, tá bom? Valeu, obrigado, Wanderson. Um grande abraço. Eu que agradeço, brigadão. Pode deixar que a gente vai fazer melhor para poder trazer essa medalha para o nosso país. Maravilha, obrigado. Wanderson Chaves, esgremista, classificado para a Paralimpíada. Bom, esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. A gente deseja a vocês uma boa tarde, um excelente final de semana. Se cuidem e a gente se encontra no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri